Oi gente, tudo bem? Sou a doutora Bruna Fonseca Manhães, estou formada há 15 anos em medicina, trabalho há 13 anos na área de dermatologia. Estou há 6 anos aqui em Rio Verde, uma cidade que me acolheu super bem. Já sou goiana, né? Porque meus pais vieram de Minas há muitos anos. Então, gente, aqui na clínica a gente atende todas as áreas da parte estética. Eu na parte de dermatologia atendo cabelo, doenças, unha, procedimentos como botox, toxina botulínica, preenchimento, fígico, colágeno. E agora aqui na clínica a gente está com uma super novidade, um aparelho chamado Ultraform. Ele vem com uma tecnologia super avançada para a gente poder tratar celulite e flacidez. E eu tenho certeza que quem fizer não vai se arrepender. Estamos aqui na clínica Daurati, situada na rua Natalíssima Esquita de Lima, que é aquela rua que vai para o shopping Buriti. E a clínica está linda, todo mundo elogia. A nossa equipe é composta de 4 pessoas, eu na área de dermatologia, meu marido que é cirurgião plástica, o doutor Luiz Gustavo, a doutora Daniele que é nutricionista e a doutora Ana que é fisioterapeuta. Visite as nossas redes sociais e estamos aguardando sua visita.